Um dos suspeitos de aplicar o golpe foi preso por policiais civis de Goiás, na cidade de São Paulo. Dentro do quarto de hotel onde o camarones Maxine Nicazé estava, foram encontrados os produtos usados na farsa. Aqui nós temos dinheiro falso, aqui nós temos talco, produto químico utilizado para a realização da dita pigmentação. As vítimas eram empresários que estavam vendendo seus negócios e anunciaram na internet. No caso da vítima goiana, um homem que estava se desfazendo de um mercado. Os golpistas entraram em contato supostamente interessados em comprar, mas depois ofereceram uma parceria. O delegado explica que os golpistas diziam que o dinheiro que seria injetado no negócio viria de uma técnica que multiplicaria as cédulas. Esse dinheiro não vem impresso normalmente, ele vem branco, esbranquiçado, porque segundo eles, trazer esse dinheiro para cá poderia ter algum tipo de risco de serem roubados, alvos de intervenção policial, de agentes corruptos, enfim, cria uma história para justificar porque o dinheiro não vem com a sua coloração original. Nesse vídeo obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, num quarto de hotel sofisticado, um dos golpistas, conhecido como Cisto Manuel, simula uma ligação com o chefe do esquema. Em seguida, os criminosos demonstravam como o dinheiro seria multiplicado. Agora você pode ficar tranquilo, dormir tranquilo, já acontece, tudo está certo. Em seguida, os criminosos demonstravam como o dinheiro seria multiplicado. Eles utilizam desse pó revelador, é um pó revelador de fotografia, outros insumos químicos, e colocavam essa nota que tem pelo menos a estrutura elementar ao fundo original, colocam uma nota verdadeira aqui, aplicam os produtos químicos aqui, aplicam os produtos químicos aqui também, aí colocam agora outra nota verdadeira e mais um papel falso. A vítima em Goiás entregou 200 mil reais com a promessa que eles seriam transformados em 600 mil. Os golpistas entregaram uma maleta lacrada com as cédulas falsas e o produto químico, que só poderia ser aberta 24 horas depois por causa do processo de revelação. Quando a vítima abria a maleta, só encontrava cédulas escuras, quase queimadas. O dinheiro verdadeiro nunca tinha sido colocado dentro e os golpistas já estavam longe dali. No Paraná, um empresário levou um prejuízo de um milhão de reais. A vítima continua tentando contato para ver se pode abrir a bolsa, após receber essa bolsa fechada, e os criminosos dizem, olha, nós fomos presos aqui, estamos na Polícia Federal, isso vai dar problema para todo mundo, então apaga as conversas. A vítima fala, meu Deus do céu, perdi o dinheiro e ainda vou ter problema, e acaba apagando essas conversas.